Seja bem vinda, não falo assim Eu vou beber Você é um babaca, você é idiota Não vou falar com nenhum de vocês dois Eu não sei que é tudo bom Você é a gente não se conheceu Vocês dois são dois idiotas Eu não vou falar com vocês agora Eu vou ser tudo médico Você é um babaca Fala na minha frente Você não falou respeito Fala agora na minha frente Você falou respeito Você lembra quando esse idiota Falou que não Não faz tanto tempo Fala agora na minha frente Você não falou tanto respeito Quando eu dormia E você que saiu cancelado Você falou respeito E quando esse idiota Estava falando Ele, o herasco Cadê o herasco? Esse Você tá rindo? Não, eu não tô rindo Você tá rindo? Eu não tô Fala na minha cara Não, fala na minha cara agora Fala na minha cara Você não lembra de mim? Ué, por que entender a cabine da eliminação? Você só falou de mim? A gente é amigo, a gente é nada Por que? Por que? Por que? Vocês dois Não, ele Dois idiotas Dois idiotas Dois idiotas É canceladinho Você é um babaca Você é um babaca Babaca Não, eu sou muito mais que você E que ele? E que ele? Olha, tanta coisa que eu poderia falar sobre você Outro idiota Outro Não, calma Você, amiga, não chega perto Porque é um idiota Você é um idiota Você é um machista Babaca Idiota É sério isso? Idiota Não, você já sabe É um idiota Idiota Eu gosto de que eu gosto É um babaca Idiota Eu sei tanta coisa de você Tanta coisa Tanta coisa Você é um babaca Idiota Idiota Fala não, não Fala na minha cara agora Canceladinho da estrela E um idiota Machista Vamos beber uma Elisa, fica com a gente Não, você é um idiota Você é um idiota Você Você deveria ter vergonha na sua cara Você é um canceladinho da estrela Fica-se Vocês dois Fica-se Vocês dois Olha o Judas ali Fica com a gente Fica aqui um pouquinho Fale beberinho Você Aqui que você vai conversar Você resolveu que me aboou E eu era sua amiga, cara Tá linda Você resolveu que me aboou Eu te amava, cara Você fez umas paradas Que me aboou E a gente também Tá linda Um susto Uma amor Essa vida Vem 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 Tudo bem, mano, graças a Deus, sabe, bem, tá empaio, mano, tudo bem, empaio, graças a Deus, tipo pra c******, é nóis, mais do que nunca, é nóis, tipo pra c******, mais do que nunca, tô com tipo pra c******, a música, tipo pra c******. E aí, Natália? Oi, tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada. E aí, bebê, como você tá? Obrigada, tudo certo? Ai, não, e você? Não tá, não. Você quer saber? Tem certeza? Você vai ficar bem? Não, não pode falar nada. Ela tá me perguntando e se eu me perguntar, eu posso responder, não falaram que não podia. Quer saber? O senhor Dinho tá divorciado. Você tá divorciado e o Dinho também. A Aline e o Tomás. Ainda não conversei com a Aline. Tenta não conversar sobre esse assunto, tá gerando muito conteúdo lá fora, de todo mundo. Mas você vai, você vai, depois você vai participar de tudo, você vai ver tudo, vai descobrir tudo e pronto. Eu posso falar isso?